Sim, rapaziada, finalmente eu encontrei a sensibilidade pra você subir muito capa aí com todas as armas igual o Freitas, tá, mano? A famosa sense do Freitas pra você amassar aí no mobile, tá bom? Seja Android, mano, você vai amassar do mesmo jeito, então já se aconchegue aí e vem comigo! Salve! Salve, meus lindos! Como é que vocês estão? Tio File aqui e sejam muito bem-vindos a mais um videozão insano, tá? Rapaziada, hoje, como vocês já viram aí na introdução, né, mano, na thumb também, que vocês não são lesados, meu parceiro? Vou passar aqui pra vocês uma sense do Adbrava pra você subir capa igual o Freitas, tá, rapaziada? Óbvio, mano, se a gente pegar a sense do Freitas lá, muito provavelmente ela não vai funcionar muito bem pra alguns celulares, vai funcionar apenas pra alguns, né, rapaziada? Então, a gente dá aquela adaptadazinha brava pra passar pra vocês aqui, funcionando pra várias marcas de celulares aí, e é claro, combinando aí, né, tropinha com botão de atirar, DPI, configuração e tudo mais, que eu vou passar pra vocês no video de hoje, tá? Então, além da sense, eu te passo a configuração completa, inclusive o botão de atirar aqui é muito importante, tá, tropinha? Então, por isso que você deve acompanhar até o final, tá bom, pra você entender tudo, porque não adianta nada só pegar a sensibilidade e não saber utilizar ela, tá bom, meus lindos? Enfim, vamos lá, porque, cara, tem muita coisa pra passar pra vocês no video de hoje, tá, rapaziada? Mas, claro, mano, antes de começar aqui, eu tenho aquela dica braba, que é pra você que tá querendo comprar uma conta, aí eu indico o JVZ em Vendas, tá, rapaziada? Que vende conta no precinho e totalmente confiável, vou tá deixando o link dele aí na descrição, caso você se interesse em tá comprando aí uma conta, tá, rapaziada? Enfim, bora lá, porque agora eu vou mostrar pra vocês aí a importância do botão de atirar, tá? Tem muita gente que não sabe, mas o pessoal que me acompanha aqui, a maioria já sabe, né, rapaziada? Botão de atirar é, sim, muito importante, eu vou mostrar isso pra vocês agora, pra quem não sabe, olha só a diferença, rapaziada. Aqui eu tô com o botão de atirar ideal e errado pro meu celular, não é o tamanho ideal pro meu celular, tá, rapaziada? Mesmo com a sense ali estando ruim, né, mano? Eu não consegui subir capa, até porque a sense tá ruim, não tava muito bem ajustada. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar aqui o botão de atirar ideal pro meu celular e vocês vão ver a diferença que vai fazer, rapaziada. Olha só o tanto de capa que a gente consegue encaixar com esse botão de atirar ideal por polegada pro meu celular, tá bom, mano? Vocês percebem que facilita muito, tá, rapaziada? Isso com a sensibilidade ainda nem tava totalmente ajustada, totalmente perfeita quando eu fiz aí esse vídeo, tá bom, rapaziada? Ou seja, meu parceiro, com a sense, mano, com a sense perfeita, o botão de atirar perfeito, o botão de atirar ideal pro seu celular, sua taxa de capa vai lá pra cima. Pelo menos acima de 90% eu sei que vocês conseguem, né? Afinal, eu consegui, né, rapaziada? Já são mais de 4 temporadas aí no modo CS que eu tô mantendo lá acima de 90% minha taxa de capa, tá realmente muito roubado, tá? Mas enfim, eu desafio você a deixar o like e se inscrever, rapaziada, com a testa, tá, mano? Antes de eu começar a passar as coisas aqui pra vocês, né, meu parceiro? Então deixa o like aí e se inscreve com a testa, se você conseguir, comenta aqui embaixo que eu vou tá olhando aí os comentários pra tá respondendo vocês. E aproveita também pra comentar qual o seu celular, porque isso, tropa, facilita muito o meu trabalho pra tá sempre trazendo aí sensibilidade e dicas mais focadas pra você e pro seu celular, tá? Até porque, tropa, mano, é muito complicado fazer essa sensa aqui, tá ligado? Tem que mandar pra vários amigos inscritos me ajudarem a testar e tudo mais. Então comenta aí seu celular porque vai me ajudar muito. E falando em sensibilidade, já postei na comunidade do canal para os membros antecipadamente, tá, rapaziada? E ainda hoje, mano, eu pretendo soltar aí pra vocês os meus últimos Codigins que eu tenho dessa carapina aqui, tá bom, rapaziada? Soltar lá na comunidade do canal para os membros do canal. Até porque, mano, logo, logo chega aí o Nego Dia e acaba inspirando ela e ele não tem, né? Acaba perdendo o Codigin. Então já vou soltar logo pra vocês e caso você queira, mano, vire membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo do lado do botão de inscrição. Porque eu sempre vou tá soltando Codigin pra vocês lá na comunidade do canal, tá bom? Sempre que chega Codigin novo, eu vou soltar na comunidade do canal aí para os membros e tudo mais. Além de receber Sense adiantada, Sense VIP de graça, ser adicionado na minha conta do Free Fire e receber salve em vídeo e muito mais, tá? Então vire membro porque é vários benefícios muito bons que com certeza vai te ajudar aí de alguma maneira, tá, rapaziada? Enfim, bora lá, porque agora eu vou passar pra vocês aqui a DPI. Vale lembrar sempre, né, rapaziada? É claro que se você não tem DPI no seu celular, pode ficar tranquilo que a Sense foi testada e vai funcionar muito bem em várias marcas de celulares com DPI e sem DPI, tá bom, meus endos? Enfim, bora lá, vou começar aqui com os celulares da Samsung, tá bom, tropa? Você pode colocar a DPI no 433 ou 844 que você, mano, vai estar amassando todo mundo. Se você combinar ela com essa espécie que eu vou passar já já, você vai conseguir amassar e dar capa com todas as armas fácil, igual o Freitas, tá, tropinha? Já pros celulares da Xiaomi, você pode colocar no 551 ou 745, tá, mano? Sempre recomendo você pegar aí a DPI que mais se aproxima do seu celular, porque dessa maneira vai estar funcionando muito melhor, né, tropinha? Você vai estar oprimindo aí o canequinho de seus adversários, tá, mano? Agora pra Motorola, pode colocar no 532 ou 932, como sempre recomendo você pegar a que mais se aproxima do seu celular, tá bom, tropa? Lembrando que eu testo em Xiaomi, Motorola e iPhone, tá? As outras marcas aí são amigos meus que testam, tá, rapaziada? Mas enfim, Asus Alcatel e Lenovo, pode colocar no 431 ou 844, tropa, que vai fazer uma boa junção com a sensibilidade e você vai conseguir subcapa muito fácil, igual o Freitas, com todas as armas aí no seu celular, beleza, mano? Agora pra LG, Multilaser, Pilco e Nokia, coloca no 466 ou 953, tá, tropinha? Tá muito foda essas duas DPI, lembrando que, cara, caso você coloque uma DPI e o seu celular é redonde pra outra, isso é perfeitamente normal, não precisa se preocupar, tá? Então finalizamos Androids, agora iOS e iPhone, pode colocar no ciclo 10, 120 refinado, que é uma ótima configuração e eu tenho certeza que você vai estar encaixando muito, muito capa e se destacando bastante aí no Firo Firo. Vale lembrar vocês que marcas como Sony, TCL, Tectoy, Positivo, Opo, Infinix, Realme, são marcas, tropa, que a Sense tá funcionando muito bem, mas que eu não indico você tá utilizando DPI, tá, mano? Por isso que eu não passei DPI, tropa, se eu não citei aqui a DPI pra essas marcas de celulares, ou é porque não tem mesmo, ou é porque não funciona, tá? Então, mano, fica tranquilo que a Sense vai funcionar muito bem do mesmo jeito, tá? Se você não tem DPI, sem problemas, agora se você já usa, mano, já tá acostumado aí, sem problemas, tá bom, rapaziada? Pode utilizar aí também, porém vai demorar um pouco mais pra você se adaptar com a Sense, se você colocar uma outra DPI que você já tá acostumado a utilizar as Sense do vídeo, né, rapaziada? Então, vai demorar um pouquinho mais pra você se acostumar, mas talvez você consiga também, tá? Enfim, essa daí que tá aparecendo na tela é a velocidade ideal pra você subir capa com essa Sense aqui, tá bom, rapaziada? É a velocidade que você vai subir o dedo aí na hora de tá atirando seus adversários, tá bom, rapaziada? Vai subir ali um pouquinho mais rápido, né? Tô tá travando a língua que você vai subir um pouquinho mais rápido, tá bom, rapaziada? Não rápido igual eu tô falando, né, meu parceiro? Vai subir um pouquinho mais rápido ali o botão de atirar, porém não muito, tá bom? Passando na cabeça, lembrando que eu recomendo você pegar a Sense que eu vou passar agora e dar uma treinada, dar uma aquecida, porque senão não adianta nada, mano. Não adianta nada você não treinar com a Sense e você vai ficar boteco do mesmo jeito, tá, tropinha? A Sense ajuda, mas não faz milagre, tá bom? Enfim, bora lá, vou começar aqui com a sensidade aí das Snipers pra vocês, tá bom, tropinha? A sensidade da MiraWM, muita gente não dá valor, mas como eu digo pra vocês, tropinha, é uma Sense que me faz passar muita raiva e eu tenho certeza que quando eu pego ela, eu faço os adversários passarem muita raiva também, por quê? Porque ela é muito roubada, né, rapaziada? E por que eu passo raiva e os adversários passam raiva, mano? Agora, se você, rapaziada, for aí pior, mano, você joga, tipo assim, tá perdendo pro cara, tá tomando um cacete lá no modo CS, no modo gladiador, meu parceiro, você pega a Sniper, rapaziada, você tem uma vantagem do caramba, mano. Principalmente no modo gladiador, as Sniper são muito roubadas e faz total diferença na sua jogabilidade, tá ligado, mano? Ela muda o rumo da partida, então dá uma raiva quando o cara pega, mas, mano, é uma arma que é muito roubada, se tiver uma Sense grava vai fazer total diferença, por isso que eu vou passar essa Sense aqui pra vocês agora, beleza? Enfim, sensibilidade aí da mira WM, bem pesada, bem precisa, conseguindo acompanhar o movimento do corpo do inimigo, pode colocar aí no 29, beleza, mano? 2x9 tá muito bom. Agora bora pra mira 4x, que assim como a mira WM, né, mano, eu não falei, mas, cara, a mira WM e a mira 4x, tropa, ambas aí são muito utilizadas pros jogadores que jogam na posição de suporte, que é aquela posição do cara jogando mais atrás, dando mais cobertura pro time, tá, mano? Ou seja, você joga mais a longa distância, tá, tropa? Até porque o zoom delas é maior, então você vai ter vantagem a longa distância, tá? Porém, é claro, se for uma Sense aí que é muito alta, né, rampidade que não é bem ajustada, provavelmente ela vai ficar passando da cabeça ou até mesmo grudando no peito aí se for muito pesada, tá, tropa? Então, você tem que achar um equilíbrio perfeito aí, mano, mas é muito difícil fazer isso, tá, tropinha? Por isso que eu tô aqui pra achar pra vocês, então essa mira 4x aqui tá muito boa, a mira não tá tremendo, tá grudando só na cabeça do inimigo e você vai amassar todo mundo se você colocar a sua Sense da mira 4x no 92, cara, 92 tá realmente muito bom e eu tenho certeza que você vai ver muito resultado aumentar bastante sua taxa de capa, beleza, mano? Agora pra aumentar mesmo a mira 2x é ainda mais importante, tá, tropa? Até porque é a Sense que a gente mais utiliza, né, cara? E quanto mais a gente utiliza uma Sense, mais importante ela é, porque assim, se a gente tiver uma Sense braba nela e a gente errar menos, tropa, mais a nossa taxa de capa vai aumentar, mais a gente vai conseguir se destacar, principalmente em campeonato, tropa. Se você sobe capa com as miras, mano, você com certeza é um jogador diferenciado, porque, mano, 98% dos jogadores não conseguem fazer isso, tá? Então se você consegue, se você tem uma Sense boa que vai te ajudar, provavelmente, tropinha, vai ficar, mano, muito boa aí a sua taxa de capa, tá bom, meu parceiro? E é claro, rapaziada, mano, é muito difícil subir capa com as miras, tá, mano? Além da Sense, você também tem que treinar, então treina, tá, tropa? Se vocês quiserem, eu até trago um vídeo aqui no canal explicando como vocês podem treinar isso, tá, mano? Mas, enfim, essa mira 2x aqui tá muito boa pra aumentar bastante sua taxa de capa, você subir capa fácil aí com as armas que tem a mira 2x nela, você pode colocar aí no 94, meus lindos, 94, tá realmente muito bom, realmente gostosinho, igual o 2 Fire, você vai amassar todo mundo, beleza, mano? Agora bora pra Sense da Mira Ponto Vermelho, essa cidade aí da Mira Red Dot, uma cidade que muita gente não dá valor, mas pra mim, tropa, é muito importante, tá, mano? É muito importante sim a Mira Red Dot, Mira Ponto Vermelho, até porque, rapaziada, ela influencia na geral, como eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, tá, mano? Ou seja, tropa, é super importante essa Sense aqui também, e você pode colocar ela aí no 96, que vai tá muito boa, combinando muito bem com a geral, principalmente pra subir capa com armas de um tiro, que é a que o pessoal mais tem dificuldade aí pra subir capa, tá, tropa? Enfim, agora bora pra Sense geral, a mais importante de todas, tá bom, mano? Lembrando que geral e olhadinha, eu indico você estar utilizando a mesma Sense, tá, mano? Enfim, sensidade geral e olhadinha, tá bom, rapaziada? Agora pra vocês, a melhor sensidade atualizada pra subir muito capa no Free Fire sem erro, com certeza, é essa, e você vai amassar, tá se destacando bastante, quem sabe até não sendo revelado aí pelo Widzão, ou até mesmo por mim, não sei, vamos ver, né, rapaziada? Enfim, sensidade aí, geral e olhadinha, pode colocar aí no 95, tropa, 95 tá realmente muito bom, beleza, mano? Agora você vai entrar aí no seu Google e pesquisar quantas polegadas o seu celular tem pra saber o tamanho dele, pra que assim você saiba o botão de atirar ideal para o seu celular, tá bom? Caso ele tenha aí até 5 polegadas, menos de 5 polegadas, pode colocar em 45% o seu botão de atirar. Caso o seu celular tenha entre 5 e 6 polegadas, você vai colocar em 50% aí o tamanho do seu botão de atirar. E caso ele tenha tropa acima de 6 polegadas, mais de 6 polegadas, você vai colocar em 54% o seu botão de atirar, que realmente vai tá muito foda e você vai conseguir encaixar muito ao capa, tá bom? Muito, muito ao capa. E como sempre, bora trolar os miseráveis que não assistiu o vídeo até o final. Quero ver todo mundo comentando aí Naruto, tropa. Os caras vão ver todo mundo comentando isso aí e não vão entender nada, beleza, mano? Todo mundo comentando Naruto, tamo junto a nós, brigadão, valeu e beijo na bunda. Acabou.